Ainda fala com seus amigos? É complicado. Quando a gente se conheceu, éramos pessoas diferentes. Vovô, Ed? Anthony. Essas são a Martha e a Bethany. Esse é o avô do Spencer. Muito prazer. Bom dia. Desculpa invadir assim. Você não está invadindo, ele que está. Milo Walker. Sabe onde está o Spencer? Acho que ele voltou pra lá. Temos que buscá-lo. Você enlouqueceu de vez? A gente nem escolheu os personagens ainda. Eu odeio essa batalha. Mouveu alguma coisa? Oi, Spencer. O quê? Quem é você? Ai, caramba. Você é o avô do Spencer. A gente está na Flórida. E você? Eu sou o velho gordo. Eu morri? E acabei virando um escoteiro baixinho e parrudo, por acaso? A gente morreu. Bethany? Não, não, não! Fritz? Eu sou o Coroa Gordo. Está de sacanagem! O quadril está bem sortinho. Olha as minhas coxas. Olha as suas coxas. Estou com um colchão. Ok, temos uns probleminhas. O jogo está estragado. Isso aqui é um jogo? Não está comigo. Não está comigo. Bem-vindos a Jumanji! Nossa próxima aventura é mais difícil ainda. E lembrem-se, o futuro de Jumanji está em suas mãos. E eu tenho uma pergunta importante. Quem é Jumanji? Não é o filho da Bárbara. A gente vai morrer. A gente já morreu. Aqui é um inferno. Eu sabia. Ai, meu pai. Essa parada é nova. É pior. Parcero, você tem que ter olhos atrás da cabeça. Eita, meu pai do céu. Que maluquice é essa? Teus pontos fortes e fraquezas. Intensidade ardente. É aquela tua cara ridícula. O que foi? Ele está tendo um infarto. Respira. Respira. Ih, travou o lado esquerdo todo. Ed!